Um chamado, um sorriso, mande um sinal pra mim. My Magic Diary da Cássio, agora tem um toque mágico. Você pode trocar mensagens secretas com uma pessoa muito especial. Como eu vou sonhar, se tenho você por pé. Pode até desenhar amigos e fazer coisas engraçadas. Tudo vai mudar, meu sonho vai ser real. My Magic Diary da Cássio. Tchau, tchau.